Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle e eu falo aqui diretamente da Barra Funda em São Paulo. Eu sou um amigo de Jesus, eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo e eu estou muito feliz de poder compartilhar mais uma vez aqui com você as Devocionagens e o Caminho, livro de Stanley Jones. Nós estamos aqui na semana de número 36 e a Devocional de hoje, domingo, que Stanley Jones tem para nós aqui, ela fala sobre uma sociedade secreta, uma sociedade secreta. E ele indica para nós aqui então a leitura de Marcos no capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Marcos 2, 18 a 22, que diz assim, Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo, Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Então essa foi a referência. Vamos ver então aqui o que Stanley Jones fala para nós aqui na Devocional de hoje. Ele diz assim, Nesta semana, consideraremos uma sociedade secreta. O estudo está baseado nesta declaração de Paulo. Abre aspas, A referência é Filipenses capítulo 4, no versículo 12 ao versículo 13. Continuando. As pessoas, especialmente nos Estados Unidos, gostam muito de sociedades secretas. Saber que, entre aspas, fazem parte de um segredo, lhes dá a sensação de segurança e superioridade. Bem, aqui está uma sociedade secreta que garante segurança absoluta. Não importa o que aconteça, prosperidade ou necessidade, você está seguro, protegido contra qualquer coisa. O, entre aspas, segredo parece ser o seguinte. Você pode viver, entre aspas, por causa de, ou, entre aspas, a despeito de. Você não despreza o por causa de. Pode tirar a alegria do que existe à sua volta. Do lar, da beleza, das amizades, do amor. Você é mentalmente saudável, rico em tudo o que cerca. Contudo, você não depende do por causa de. Você pode até aceitá-lo, mas não se apoia nele. Você também pode viver a despeito de. Algumas pessoas não conseguem viver por causa de. Não conseguem aproveitar as alegrias da vida, assimilá-las e torná-las parte de sua vida cristã. Elas têm medo dessas alegrias. Não são felizes, a menos que estejam infelizes. Se vestem uma roupa boa e útil, sempre usarão uma camiseta velha por baixo. Essa camiseta as conforta, porque acreditam no evangelho do ser infeliz. O aceta hindu não pode viver por causa de, mas apenas a despeito de. Sentei-me ao lado de um ex-juiz que havia renunciado ao mundo e se sentava em cinzas, meditando as margens do Ganges. Abre aspas. Por favor, deixe-me só. Você perturba a minha meditação. Fecha aspas. Disse ele. Conversa, amigos, conforto, tudo foi descartado. Ele conseguia viver a despeito de, mas não por causa de. Outro sadu, um homem santo, me disse que estava no mesmo mosteiro havia 30 anos e, durante esse tempo, não tinha visto uma mulher. Ele tinha medo. Mas o homem mais puro e emancipado que já viveu não teve medo. Abre aspas. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Fecha aspas. Essa declaração teria, entre aspas, matado qualquer mestre religioso na Índia. Jesus podia viver por causa de, pois em seu centro havia renúncia. Ó Cristo, agradeço-te porque és, são em tua mente e em tuas atitudes. Não desprezaste o amor pelo homem, pela mulher, mas também não tropeçaste por causa dele. Emancipação é meio à participação. Ó Senhor, dá-me o teu segredo, pois eu também quero ser livre. Amém. E a afirmação do dia diz assim, posso conviver com elogios, pois amo algo maior do que eles. Cristo. Enquanto eu lia essa devocional do Stanley Jones, me veio à mente, à memória, um texto que está lá em Eclesiastes, no capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 25. Eu gostaria de ler para você que diz, ela diz assim, Que proveito tem um homem de todo o trabalho e de todo o empenho com que se esforça debaixo do sol? Todos os seus dias estão cheios de pura dor e de tarefas frustrantes. Nem mesmo durante a noite o seu coração descansa. Isso também é inútil. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem ele, quem poderia comer ou encontrar satisfação? Esse texto me veio à memória, porque Eclesiastes é um livro que particularmente eu gosto muito, que ele traz para nós uma mensagem. Aqui nós temos uma pessoa que tentou encontrar a satisfação, a alegria nos prazeres desse mundo, terreno e em várias coisas. E ele só se frustrou, ele percebeu que é como correr atrás do vento, como várias vezes ele diz em Eclesiastes. Mas, em um determinado momento, aqui no versículo 24, ele diz assim, Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Então isso me mostra que Deus nos entrega prazeres, Deus nos entrega alegrias nas coisas da vida. Como comer, beber, no seu trabalho, ou sentar-se a uma mesa, conversar com amigos. Tudo isso traz pra nós alegrias, prazeres. Mas muitas vezes as pessoas querem viver um evangelho a despeito de, como diz Stanley Jones. Aquele evangelho que acha que, não, eu não posso encontrar prazer nas coisas da vida. Eu devo me afastar e focam... Eu sei que há um sentimento correto, né? De entender que a nossa verdadeira alegria está em Deus e somente nele. Que as coisas desse mundo não são motivo da nossa alegria. Mas, a gente também tem que viver o evangelho por causa de... Porque, como Paulo falou, eu sei o que é viver a fartura. Eu aprendi o segredo de viver a fartura. Mas eu também aprendi o segredo de viver contente mesmo na necessidade. Ou seja, há alegrias que Deus nos entrega nas coisas da vida. E a gente tem que aprender a viver essas alegrias. Porque, como dizem eclesiastes, isso tudo também vem da mão de Deus. O grande problema é quando os prazeres e as alegrias deste mundo substituem Deus na nossa vida. O problema é quando a gente eleva ao patamar de Deus na nossa vida a busca pelo prazer. Porque aí, no momento, há uma frase que me chamou uma atenção que diz que aquilo que tem poder de me mover também tem poder de me parar. Se o que me move, o que me faz andar na vida é o prazer, é as alegrias terrenas, o dia que eu não tenho uma alegria terrena, o dia que eu não tenho um prazer terreno, aquilo me para, para a minha vida. Mas quando eu entendo que Deus é quem me move, a minha alegria, o meu prazer está nele, eu posso sim desfrutar das alegrias e prazeres que existem nesse mundo. Claro, dentro dos limites, dentro daquilo que combina com a vontade de Deus, porque ele é uma realidade superior a qualquer nível terreno. Quando eu entendo isso, eu também posso desfrutar daquilo que Deus me entrega como alegria nesse mundo, como prazer nesse mundo, de uma forma especial. Porque quando Deus está na equação, tudo faz sentido. Então pense nisso, que a gente possa pensar no exemplo de Cristo. Cristo não era preso a nada, Cristo não era escravo de nada. Mesmo assim, Cristo gostava de sentar numa mesa, de conversar. Cristo tinha amigos como Lázaro, Marta, Maria. A Bíblia não conta, ela conta pregações, milagres de Jesus, mas muitos momentos durante o dia, Jesus sentava, conversava, brincava com as pessoas. Isso nos mostra que Jesus sabia muito bem aproveitar as alegrias, os prazeres que nós encontramos nessa vida, sabendo que tudo isso vem da mão de Deus. Então esteja com o olhar atento para aproveitar todas as oportunidades que Deus tem colocado ao seu redor. Aproveite o seu dia, aproveite a sua família, aproveite o seu trabalho, aproveite relacionamentos, conversas, desfrute de tudo isso, porque tudo isso vem da mão de Deus para você. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã nós nos encontramos aqui. Amém. Amém.